A segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás se reuniu por videoconferência na tarde desta quinta-feira, 30 de julho, e aprovou 150 processos. Foram julgados 70 processos referentes a balancetes e 67 de aposentadorias, admissões, pensões e editais. O conselheiro Nilo Rezende, presidente da segunda Câmara, comandou a sessão, que contou ainda com as presenças do conselheiro Valcenor Brás, do conselheiro Fabrício Mota, dos conselheiros substitutos Irani Júnior e Flávio Luna e do procurador do MPC, Regis Gonçalves Leite. A próxima sessão, da segunda Câmara, acontece na quinta-feira, 6 de agosto, com transmissão pelo YouTube. Acompanhe as ações do Tribunal de Contas dos Municípios também nas redes sociais. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. Tchau.